A polícia civil ainda está à procura da mãe que abandonou um bebê em uma caixa de papelão no bairro Dona Clara, região da Pampulha, aqui na capital. A criança, que tinha poucas horas de vida, foi encontrada por uma família que ficou muito emocionada. Eu estive lá e conto essa história pra vocês. Olha o estado que a Silvia achou. Onde está? Lá na calçada. Gente, essa churra não passou. Olha, como é que pode uma coisa dessa, senhor? Quem achou o recém-nascido foi a Silvia, que trabalha na casa da Renata e do Júlio. Ela tinha acabado de sair pra ir à padaria. O bebê estava aparentemente bem cuidado, usava fraldas e tinha roupas. E por cima da caixa tinha um edredom, já que chovia muito na hora. Estava toda trêmula, bambinha, quando eu chamei meu patrão. Gente, me ajuda, eu encontrei uma criança, vem cá. Eles então ligaram pra polícia e acompanharam os militares e o bebê até o hospital. A recém-nascida, segundo médicos aqui do hospital, nasceu entre 4 e 36 da manhã e ela ainda estava com cordão umbilical. Ela nasceu com 2,55 kg. Quanto centímetros? 47,5 cm. E a enfermeira que estava prestando os primeiros cuidados viu que eu não saía de cima dela. Aí falou assim, você quer cortar o cordão umbilical? Eu falei, claro que eu quero. Aí ela me deu a tesoura e eu cortei. Foi uma das maiores emoções da minha vida. Que nem dos meus filhos eu tive essa oportunidade. Ela nasceu perfeita, normal, dentro dos parâmetros, com o cálculo da médica pediatra, com 40 semanas e 4 dias. De acordo com a polícia, a mãe responderá por abandono de incapaz. Já o bebê vai ficar à disposição da vara da infância e juventude para ser encaminhado à adoção. Essa criança merece encontrar um lar de muito amor, de muito carinho. Se eu pudesse pegar essa criança, para mim, eu queria que ela chamasse Vitória.